E hoje ireme dizer a Gelson de... Musashi Miyamoto, vagabonde, caminho da morte de Marquinhos É isso aí galera, eu tô sendo muito delongado Bora lá, quem fala é a dama E aqui quem fala é o Vagabinho, menino Vamos então pra mais um som aqui do Marquinhos Não esquece de deixar o like no canal Ativa o sininho e deixe os comentários É isso aí galera, eu vou fazer parte da tropa tanto aqui quanto lá na roxinha E também não esquece, entra lá no servidor do Discord Que ajuda a notificar, porque às vezes o YouTube não entrega, entendeu? Não notifica sempre, né? Não Então mano, servidorzão sempre vai estar notificando vocês Segue a gente no Insta, que aí vocês vão pegar e ver o nosso dia a dia Que a gente sempre tá postando alguma coisinha lá do nosso cotidiano, né? E também segue a gente lá no TikTok Que lá também tem mais react de... É, mais curto, né? Então é isso aí, agora sim, sem muitas delongas Bora lá O que é isso? Porque meus adversários agora estão tão irrelevantes Não saco a espada Os férios com a banha no vale, manchalos para corrom o seu sangue E finalmente eu encontrei Xixi do Baiken Você conseguiu, encontrou uma razão Antigo conhecer A voz se corrente Desperta na minha frente Tô à regressão Você perdeu pra mim Pros mentiróide Só cicatriz Voltou a abrir De joelhos Implora Para help O balô Eu me pergunto Se o mesmo Conseguiria pedir Será que eu vou? A cicada em seu rosto Começa a se fechar Pois ele não é mais um assassino Cicatriz Fica lá Por outro assassino O que é isso? 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 É onde eu tô A mente no blu Você acha que meu amor tô Meu pai sai da minha mente E agora a culpa é por outro Sabes que passaram em minha frente Que me fizeram bem novo Claro que eu queria Finalmente lutar Você me desafia Pra gente reencontrar Eu sou assim É claro que eu sou assim Eu também quero lutar E você veio até mim Musashi se concentrava Que nem sequer reparou Que escorria Que escorria Saliva dos seus lábios Se eu mentirei Por que eu não tô feliz Outra luta e de novo Cicu repete Seu irmão mais velho Dez tiros Encontro um esvareche no caminho Seu nome é Sasaki Kojiro Lutaremos com essas armas Primitivas te desafio Interrompidos Com a luta igual a luta Pelo menos sabemos Qual de nós nós ganhamos Se passar um ano Eu te enfrentarei outra vez Passa mais dor Caraca, o cara não pegou em ninguém, véi Caraca, o cara não pegou em ninguém, véi A resta altura da luta Esqueci de a espada acertar Na última vez quase morri Tão tempo pra curar Vamos cancelar o duelo Não consegue me matar Grite como eu gritei Com um animal uma besta Para atacar mal Pra se usar de forma correta Em meio a luta eu me pergunto Na todo ano assim Usarei duas espas Mas só uma pertence a mim Com a sua real finales Com a sua de finales Oh, 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 oh Se eu vence porque não acabou aqui Morte atrás de morte Morte atrás de morte Eu não sei o cara Eu não entendi Por que que ele se tornou Tipo assassino ele Que ele perdeu a mulher dele É Eu não entendi Eu não entendi Eu estou preso E um caminhão Mom St present S체적inho Com a sua fé Imagina E um caminho Que convo Por que ali Uma Estudo Ai Eu me me tornei um assassino Tô de assassino É onde eu tô A mente do Masashi Miyamoto Masashi Miyamoto Mano, eu curti bastante, tá ligado? O som, eu não entendi muito Fiquei um pouco meio perdido por que ele se tornou Eu não cheguei a assistir Eu acho que nem é, deve ser mangá, alguma coisa assim Porque, cara, eu fiquei perdido Por que ele se tornou esse tipo de assassino Entendeu? Eu não sei se foi porque ele perdeu a esposa Se ele perdeu, não sei O porquê que ele se tornou É, ficou meio que confuso aí, eu também não entendi muito não E o cara, ele não gosta de perdoar muito não, viu? Ele encontrou no caminho, tacou a espada Tchau, filho Entendeu? Igual agora no final que ele começou a lutar Só que sem sacar a espada Depois que ele notou, opa, calma aí, eu tenho que sacar a espada Só que aí ele viu que ele não ia Tancar com uma espada só, pegou duas Pra lutar com aquele cara lá Só que, tipo assim, ele nunca tava satisfeito com uma luta Tipo assim, por mais que ele vencesse, ele nunca tava satisfeito Sempre queria mais Entendeu? Então eu queria saber o porquê A gente tem que assistir também Pra assistir ou ler o mangá É, galera, a gente não chegou a assistir Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários O que vocês já assistiram É, é verdade, deixa aqui nos comentários O porquê que ele se tornou esse tipo de assassino Porque eu não consegui captar somente na música do Marquinhos Isso é muito bom e se vale a pena a gente assistir com vocês lá na vape Ou ler, tá ligado? Vai que eles queiram que a gente leia E aí a dama vai lá e lê pra vocês Leio Em live Tá ligado, mano? Mas galera, então o Marquinhos tá de parabéns Parabéns Entendeu? Se vocês estão gostando do react Não esquece, senta o dedo no like Inscreve no canal, ativa o sininho E fazer parte da tropa você também Isso aí, hein? E o que mais que eu tô esquecendo? Pra seguir a gente nas plataformas, né? Isso aí Olha lá, se eu tava esquecendo, vocês também estavam, né? E olha lá, eu vim aqui só pra lembrar vocês, mano Segue a gente também lá na Rochinho Discord Instagram TikTok, tá? Principalmente Rochinho e Discord Porque Rochinho você vai tá lá com a gente Trocando uma ideia Assustindo série, filme, anime Tudo que vocês imaginarem E o Discord pra ajudar a notificar tudinho isso pra vocês Porque às vezes o YouTube falha Fechou, mano? Então agora sim, pra quem chegou até aqui Mano, aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima, hein? Tchau, tchau! Então me pergunto A toda hora sim Rosarei